Lendas sobre bichos papões, ou seja, criaturas que devoram ou assustam crianças, são comuns por todo o mundo. E a forma delas varia bastante de acordo com o que está contando. E você acredite ou não, tem uma delas aqui nesse vídeo que consegue até mesmo controlar os mortos. E hoje vamos mostrar pra vocês 8 bichos papões de cada continente do mundo. Se você for novo no canal, se inscreve aí e deixa o seu like também, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que está aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao discordo do canal. Esse vídeo aqui vai estar participando novamente o Léo Machado do canal Folclore Brasileiro e Contações. Então Léo, se apresenta pra galera aí. Fala pessoal, pra quem não me conhece, sou pedagogo, psicólogo, folclorista amador e tenho um canal com muito conteúdo de folclore brasileiro. Corre lá no canal e nas redes sociais e já vai se inscrevendo, combinado? E por falar em lendas, e a do bicho papão? Uma criatura tão famosa que tem narrativas ao redor do mundo. Mas o que é um bicho papão afinal de contas? Diz a Iene. Léo seja bem-vindo novamente e bem. Como ensinaram no Harry Potter, um bicho papão seria um metamorfo, ou seja, um ser que consegue trocar de forma. Depende muito do local e do medo das pessoas. Exatamente isso que torna ele muito assustador. Mas o que não muda nas lendas é o fato da vítima deles ser de preferência crianças. O Léo vai falar dos bichos papões da América do Sul, Central e do Norte. E eu vou falar do resto, beleza? Começando agora. Nesse passeio global dessas criaturas, tem tantas delas no continente americano, por exemplo, que fica até difícil de escolher. Mas comecemos pela América do Sul, mais especificamente pelo Brasil, com uma criatura bizarra chamada Chibungue. Chibungue é um duende preto com uma perna só e com uma flecha em chamas atravessada no meio de sua testa. A qual lhe confere um poder necromante, trazer os mortos de volta à vida e manipulá-los. Também chamado de Chibunguezererê ou Saci de Minas Gerais. Podemos dizer que é um primo distante do Saci, apresentando características parecidas com este, como fazer pequenas maldades ou traquinagens sórdidas. Entretanto, também se aproxima da família dos papões, pois adora comer crianças desobedientes e se afastam de casa para brincar próxima das matas. Em áreas rurais, anda em cima dos telhados prescrutando o movimento das casas, buscando o infante que se tornará sua próxima vítima. Lenda da Antártida mesmo? Não tem. Porém, para não deixar esse continente de fora, vou falar aqui de uma criatura da mitologia Inuit. No caso, Inuit são povos que vivem em regiões árticas do Canadá, Alasca e Groelândia. Os famosos Esquimós. E por ser um ambiente parecido, dá pra gente ter uma ideia de como seria um bicho papão na Antártida pela lenda dos Inuit. Inclusive, eu já tenho aqui no canal um vídeo sobre a mitologia dos Esquimós, vai estar aparecendo no card e na descrição pra você. A criatura que eu estou falando é o Gualupalik ou Gualupiluit. Esse ser seria um tipo de demônio que mora nas águas fundas do Ártico. E como todo bicho papão, ele rouba crianças. Ele tem uma aparência terrível e solta um cheiro de enxofre. Na verdade, essa criatura lembra muito um tipo de sereia. Ela tem a pele escamosa, esburacada e com uma cor azul esverdeada. E ela também usa um amaute, que seriam aquelas roupas típicas dos Esquimós, que tem um tipo de porta-bebês. O ataque ocorre da seguinte maneira. A criatura canta para atrair a criança, e quando ela chega na borda do gelo, ela é sequestrada e levada para o reino aquático. É difícil de imaginar que essa criatura pode simplesmente também viver na Antártida. Para representar a África, a criatura escolhida foi o Tokoloshi, que faz parte da mitologia dos povos da África do Sul. Ou mais especificamente, da mitologia Zulu. Dizem ser um bicho maligno, que normalmente ataca durante o sono. Sendo esse o motivo de algumas pessoas dormirem com a cama mais alta do que o chão. A aparência dele varia bastante. Pode ser uma criatura muito pequena, uma criatura pequena, um manóide, ou até mesmo um primata. Ela entrava se arrastando nos quartos, e causava qualquer tipo de ataque. Desde simples sustos, até a morte com seus dedos ossudos. É claro que se ele está aqui nesse vídeo, as vítimas preferidas dele eram crianças. Deixando frequentemente marcas em seus corpos. A melhor maneira de evitar esse ataque, é deixando a cama alta, fora do alcance deles. E normalmente esses monstros são controlados por bruxas. Já na América Central, temos um bicho papão mexicano que já virou até filme de terror. Estou falando da Chorona, personagem muito conhecido nos países latinos, mas não tão conhecido aqui no Brasil. A Chorona é uma entidade que, em vida, teve dois filhos com um homem que posteriormente a atraiu e, para se vingar, matou as crianças afogadas em um rio. O remorso perpétuo foi tamanho que a Felicida tirou a própria vida, caindo em desgraça kármica. Virou uma criatura que passou a vagar no mundo dos vivos e dos mortos. Narrativa de terror e tragédia familiar, oralizada desde o final do século XVI, Chorona sai em noites de lua cheia, emitindo um choro desesperado na eterna busca por seus filhos. Mas como encontrá-los é impossível, ela segue tirando vida de outras crianças, tornando-se um dos bichos papões mais conhecidos do México. Banip é uma criatura aborígene da Austrália, que vive em rios, lagos, pântanos, riachos, nascentes, enfim, ele vive na água. A palavra Banip pode ser traduzida como demônio ou espírito do mal. As descrições dele variam bastante, ele pode ser uma estrela do mar gigante, um cachorro com pele escura, uma morsa com presas ou chifres, um espírito das águas, mas na verdade pode-se dizer que ele não tem uma forma definida. Mas você deve estar se perguntando se crianças não são o foco principal dele, por que ele está aqui nesse vídeo? Bem, é porque diferente das outras criaturas daqui, Banip pode ser uma lenda, uma criatura que ainda não foi catalogada, muito parecido com a lenda de uma pinguaria aqui do Brasil. E é isso que torna ele muito assustador. Namahagi, pelo que eu entendi, não é bem uma lenda, mas sim um ritual. Ele começou na Península de Oga, no Japão. Lá as crianças morrem de medo dos chamados Namahagis, que são pessoas vestidas como Onis, que são demônios ou ogros japoneses. Esse ritual acontece próximo ao Ano Novo, onde pessoas com roupas de Onis e máscaras também, saem batendo na porta de famílias para dar bronca nas crianças que se comportaram mal durante o ano. Agora imagine você, uma criança, vendo um bicho com rosto azul ou vermelho, te dando uma bronca por ter se comportado mal. Deve ser uma experiência muito agradável. Finalizando nosso passeio pelas Américas, na do Norte, no estado de Nova Jersey, oralizam sobre uma criatura medonha. The Jersey Devil, ou em português, o Demônio de Jersey, é uma criatura, em sua aparência, pra lá de bizarra e medonha. O Demônio de Jersey é um bípede voador semelhante a um canguru, com braços curtos, pernas e cascos equinos, cabeça de cabra, asas de morcego e chifres demoníacos. Essa entidade se originou de Jane Leeds, uma mãe de 13 filhos que, em sua última gestação, amaldiçoou a criança por estar cansada de tanto parir, dando luz a um bebê monstro que, ao nascer, já a matou, fugindo em sequência pela chaminé e refugiando-se na floresta de Pine Barrens. Também conhecido por Demônio de Leeds, a criatura assombra a floresta emitindo barulhos guturais e sons bizarros, se alimentando de pessoas que se aventurem em seus domínios, com predileção especial por crianças, devorando, indiretamente, o bebê rechaçado que for um dia. Budsman é o bicho papão dos alemães. Ele tá aqui pelo fato dele ter uma música infantil que eu achei muito bizarra, e pela descrição, ele é basicamente o Homem do Saco. A letra da música é basicamente o seguinte, Um Budsman está dançando pela nossa casa. Um Budsman está dançando pela nossa casa. Ele sacode e treme e joga o saco por cima de seus ombros. Um Budsman está dançando pela nossa casa. Eu sei que só a letra da música não é exatamente assustadora, Mas imagine um bicho, ou um humano, com um saco, dançando pela sua casa pela noite. Se essa cena pode causar medo em um adulto, imagine uma criança. É claro que como todas as outras lendas aqui desse vídeo, o Budsman foi criado com o intuito exatamente de assustar as crianças, para que elas se comportassem e ficassem longe do perigo. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando like ou dislike, se inscrever no canal, e no canal do Léo também, que vai estar aparecendo aí. Se vocês conhecem alguma lenda interessante, deixem aí nos comentários, hein? Valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho